Olá, hoje é 27 de janeiro, dia do meu aniversário, e eu quero dizer que o meu grande presente, a minha grande alegria é tê-los aqui no YouTube junto comigo. Faço hoje 47 anos com muita alegria e satisfação, e o meu desejo, o meu desejo, o meu presente, realmente esse governo acorde e possa atender as demandas daquelas pessoas mais carentes, em que muitas estão, inclusive, passando fome. E dentro desse contexto, eu quero falar sobre os gastos do presidente Bolsonaro, do governo Bolsonaro, em alimentos. Antes de mostrar todos os gastos, com todos os valores, que eu vou fazer isso aqui no vídeo, eu já quero dar a minha opinião sobre essa situação. Mas veja todo o vídeo, que você verá todos os gastos, item por item, dessa situação com alimento. O governo federal, leia-se, e aqui eu não vou ser leviana, quando eu digo governo federal, não é somente o presidente Bolsonaro. O governo federal é a presidência da república, os ministérios, as estatais e as forças armadas. Eles tiveram um gasto com alimentação, em 2020, que chegou a quase 2 bilhões de reais. Não é milhões, é bilhões, quase 2 bilhões de reais. E dentro desse contexto, eu tenho que dizer que enquanto gastam, por exemplo, mais de 30 milhões com refrigerante, leite condensado, 15 milhões, é fichinha, gente. E vocês vão ver daqui a pouco. Refrigerante foi mais de 30 milhões de reais. Isso significa dizer que o governo está se lixando com o povo brasileiro. Enquanto isso, a prorrogação do auxílio emergencial é simplesmente ignorada. Ou, pior ainda, eles têm um desplante dizer que não é possível, não tem dinheiro. A prorrogação do seguro-desemprego, que era possível, ali haver aprovação no Codefat, no Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O governo federal votou contra e poderia socorrer aquela pessoa que ficou desempregada e estava recebendo a parcela do seguro-desemprego. Se fosse aprovado, você teria mais duas parcelas do seguro-desemprego nesse momento, mas foi negado. Renda cidadã, ou renda Brasil, ou renda mínima, que falaram que ia criar e tal e tal, não saiu do papel. Embora eu já tenha explicado para os senhores aqui que já foi aprovado, já tem uma lei que foi aprovada em 2004, criando o renda cidadão, renda cidadania, que a única coisa que falta é um decreto estabelecendo o valor e quem vai receber, mas nada, o governo não faz nada. O governo disse que ia turbinar o Bolsa Família, ampliar o Bolsa Família, e nada até o momento, ou seja, nada de nada. Enquanto isso, são quase dois bilhões de reais jogado no ralo da luxúria dos privilégios odiosos de uma elite política que está pouco se lixando para o povo brasileiro. Enquanto isso, a sua mesa, querido, mal tem arroz e feijão para comer, carne de forma alguma, pelo preço. Só de carne, de vaca, eles gastaram quase 90 milhões de reais. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, isso é um descaso com o povo brasileiro. Isso só denota que o Brasil precisa mudar toda essa sistemática de manutenção, de privilégios, de luxos para uma elite política, que precisa entender que se é representante do povo, tem que saber o que o povo está passando, tem que ter o seu salário, tem, tem que ter o mínimo de ambiente necessário para realizar o seu trabalho, tem. Mas quase dois bilhões de reais só de alimento. E mais, e mais. Eu estou dizendo isso aqui em relação a todos os governos, inclusive o governo Dilma e o governo Lula. Só que eles não gastaram tanto, mas também gastaram muito, porque é o sistema e o sistema que tem que mudar. Porque enquanto o sistema não mudar, querido, não vai ter dinheiro para socorrer o pobre, não. Não sobra. Não sobra. Quanto que vocês acham que o parlamento gastou também de alimento? Bilhões. Não sobra para ajudar o mais vulnerável, não. E o pior de tudo, gente, é que nesse momento é um momento que nós não passamos. É um momento em que, eu já disse, é necessário sacrifícios. E até o momento, os únicos que estão fazendo sacrifícios é o povo. O governo tem que entender que ele tem que cortar na própria pele. Que é o momento. Que essa nova dinâmica de medidas sanitárias, que vai mudar todo o nosso contexto daqui para frente, ok. Só que tem que mudar também esse novo contexto aqui, ó. De que o governo tem que ir na própria pele, cortar na própria pele. Senão não vai sobrar para ajudar quem precisa. Gente, é um absurdo. É um absurdo. Enquanto você não consegue mal comprar arroz e feijão, e uma mistura e um ovo para comer? Milhões e milhões e milhões de reais com pizza, chiclete, chocolate. Mais de 16 milhões. Será que é da loja lá do filho do Bolsonaro que compraram? Gente, é um absurdo. Vou mostrar para você agora os gastos e vou falar sobre alguns. Mas vai ficar aí para você dar uma olhadinha. Mais de quase 2 bilhões de reais. Água mineral, mais de 27 milhões. Açúcar, mais de 15 milhões. Batata frita, mais de 16 milhões. Barra de cereal, mais de 13 milhões. Carne bovina, quase 90 milhões. Biscoito, mais de 50 milhões. Carne suína, mais de 35 milhões. Cebola, mais de 17 milhões. Condimento, quase 50 milhões. Chocolate, mais de 16 milhões. Embutidos, mais de 45 milhões. Doce, mais de 20 milhões. Frios, mais de 40 milhões. Feijão, mais de 15 milhões. Fruta, mais de 63 milhões. Fubá, mais de 3 milhões. Legumes, mais de 66 milhões. Leite condensado, mais de 15 milhões. Macarrão, mais de 17 milhões. Manteiga, mais de 16 milhões. Mistura alimentícia, mais de 18 milhões. Mel de abelha, quase 5 milhões. Ovo, mais de 30 milhões. Pão, mais de 22 milhões. Queijo, mais de 45 milhões. Refrigerantes, mais de 31 milhões. Suco, mais de 52 milhões. Sal, mais de 18 milhões. Vinhos, mais de 2 milhões de reais. Compartilhe, é importante. E isso, seja o governo que fosse. E não é só a presidência. É todo o governo federal. E é muito. É vergonhoso. É um tapa na cara da população brasileira. Especialmente nesse momento. De crise. De fome. De desemprego. Onde ninguém acha emprego. E não tem nenhuma resposta. O governo não apresenta Nenhuma resposta De nada pra nada. E o que poderia acelerar Toda essa mudança É a vacinação. E o presidente, por ter sido incompetente Eu expliquei aqui Não aceitou participar do COVAQ Em abril de 2020 Não aceitou a oferta da Pfizer De comprar 70 milhões de vacinas Não deixou o Pazuello em outubro Comprar 46 milhões de vacinas Graças a ele Tudo isso Vai demorar a passar Porque não vai ter imunização da população Sem vacina não tem jeito Sem vacina não tem como voltar ao normal Esse vírus multa Multa pra aumentar Sua capacidade de contaminação E só a ciência E só a vacina Pra parar isso E quem é que vai parar? Bolsonaro! Congresso Nacional omisso Presidente da Câmara de Deputados Federais Omisso Enquanto isso É o povo que padece E não temos nenhuma resposta A não ser piadinhas e chacotas Com a cara do povo É de se revoltar Sim É de dizer Fora Bolsonaro Fora Rodrigo Maia E fora todos aqueles Que se permanecerem Inerte E não pararem esse homem Uma vergonha E um tapa na cara da sociedade Infelizmente E eu peço pra você Comente Põe a hashtag Fora Bolsonaro Impeachment já Chega Até quanto nós vamos aguentar Sem humilhados Sem envergonhados Com tanta Piadinha Com tanta Chacota Com a nossa cara Comenta Deixe o seu comentário E desculpe Pela minha revolta Mas não dá pra segurar Eu ainda segurei ontem Pra não gravar ontem Mas eu tinha que passar pra vocês A minha revolta É a sua revolta A minha O meu sentimento De humilhação De descaso É o seu Lamentavelmente Comenta Não me deixa sozinha Comenta O seu comentário É muito importante E se você não é inscrito No canal Se inscreva Se inscreva É importante Porque aqui A informação é sempre De forma clara Objetiva E sempre com muita seriedade Compartilhe esse vídeo Um grande abraço Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau